Fala galera do Drops de Jogos, estamos aqui com os desenvolvedores de Bloodless, aqui no pavilhão Indie. Meu querido, estamos aqui acompanhando o desenvolvimento desse jogo que surgiu de uma game jam, nosso querido Danilo Freire. Danilo, explica um pouco pra galera do que consiste o Bloodless e como é que foi a premiação de vocês no Big Festival de 2023. E aí Pedro, beleza? Daí galera. Então, o Bloodless é um jogo de ação, ação-aventura, um combate não letal. Uma história muito inspirada num período feudal japonês, então uma história sobre samurais, ronins. A protagonista do jogo, Tomoe, ela não mata ninguém, ela tá voltando pra terra dela, que é uma terra muito violenta, pra confrontar o reinado de violência do Shogun, que é o antigo parceiro de guerra da Tomoe. Então é um jogo que é diferente do que você esperaria de um jogo de samurai, você não mata ninguém, você desarma seus oponentes e tenta espalhar essa filosofia da Tomoe nos cidadãos de Bakugawa e nos antigos colegas de guerra dela. As pessoas que matavam com ela, ela tenta converter pro lado contrário, que é onde ela tá hoje. No final da demo, a gente vê que vocês mudaram muito os sprites. Você falou pra mim, inclusive, que foi bom até essa demora no desenvolvimento pra pegar isso. Como é que vocês se tocaram que o jogo ia pegar fazendo um jogo de counters, não um jogo em que você é um samurai mais ofensivo? Qual foi o ponto que vocês viraram? Pô, esse jogo pode ter um diferencial nisso? Então, como tu falou, um jogo nasceu de uma game jam, então foi um protótipo muito curto que a gente fez em dois dias, em 2019. E inicialmente a gente queria fazer um jogo que você começava sem a espada, conterando, e depois você pegava a espada pra matar a galera e ia ter dois gameplays. Aí quando a gente chegou na metade, já era tipo domingo, de tarde, não ia dar pra completar, a gente se olhou e fez, mas, pô, tá massa, tá legal assim, ficou mais legal. Aí, tipo, a gente abandonou a segunda ideia e focou nisso. E o feedback do público quando jogou o protótipo da game jam foi muito positivo. A galera gostava de jogos tipo século, mais focado em counter, e foi mais uma resposta do protótipo da jam do público, assim, que jogava nas comunidades online e tal. E tu perguntou como a premiação ajudou a gente. No mesmo dia que a gente ganhou a premiação, a gente tava conversando com a publisher, que hoje é a nossa publisher, a 2D Helms. Conseguimos um financiamento que permitiu que a gente estivesse aqui hoje com um jogo tão avançado, assim. Assim que a grana caiu, como a gente já tá há três anos fazendo pré-produção, a gente sabia exatamente pra onde ir. Então o jogo tá muito mais avançado, assim, nesse um ano que a gente pôde fazer full time, no jogo que a gente sempre sonhou fazer. Sensacional. Deixa eu te fazer outra pergunta aqui final. Como é que tá a recepção aqui na Gamescom Latam? E eu percebi que o estande tá sempre cheio. Como é que tá isso, Danilo? Muito boa a recepção. A galera gosta muito. Todo mundo que chega tem que falar. Pô, a arte desse jogo é muito massa. O bom é que a Leona tá aqui, minha colega. Ela é a diretora de arte do projeto, então eu acho que, assim, qualquer síndrome do impostor que a gente tinha na carreira da gente foi embora, assim. Porque todo mundo que chega gosta muito, elogia. E é muito massa, velho. Porque a gente, jogador, normalmente tem essa afeição por jogo indie, jogo nacional. Muita gente aqui quer fazer jogo também, então a gente tá tendo esse momento, assim, de inspirar a galera, saca? Tipo, ó, a gente tava que nem vocês, querendo fazer nosso jogo três anos atrás e hoje a gente tá aqui mostrando, vai lançar. Tá sendo muito massa essa troca. Quem que estiver aqui na Gamescom Latam, venha, assim, bora jogar o Globos, que vamos trocar uma ideia também pra se ajudar. Porque é sobre isso. É sobre isso, pessoal. Entra na fila que tem bastante gente querendo jogar Bloodless. Tem muito jogo legal, vários estúdios. Aqui é o Espaço Indie, que fica na área mais aos fundos da Gamescom Latam, próximo da área business. Acompanhe, tem muita gente bacana fazendo jogo por aqui, inclusive até jogos não violentos, até na mesma linha aí do Bloodless. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Curtam o vídeo e compartilhem, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.